Presidente, meu telefone, ele foi feito a portabilidade, o número que eu tinha no mandato passado para esta casa. Funcionou dois meses, depois de 20 dias para fazer a portabilidade. Segunda-feira, às 13 horas e 5 minutos, eu fui até a Oi das 136, peguei a ficha de atendimento lá. E lá não tem prioridade não, mas olha, aqui todo mundo tratado igual. Cheguei na moça, olha, por que meu telefone não está funcionando? Deputado, porque a Assembleia não pagou. Isso quem falou, a moça do atendimento. Eu tenho a senha do atendimento, o horário que foi atendido lá. Então, portanto, a informação é da servidora da Oi, da rua 136, que a Assembleia não está pagando. Olha, não pagou o mês passado e vi esse dia 11 agora e não pagou ainda. Então, portanto, quem está falando, vossa excelência, chame aqui o representante da Oi, porque tem três, quatro dias que o meu telefone celular, 8472-5619, não funciona aqui. E quem disse que quem não está pagando foi a funcionária da Oi, que ligou no 0800, na chamada lá, atendimento, atendimento para empresas lá, empresarial. Então, quero deixar registrado nos anais da casa o horário que foi atendido, segunda-feira, às 13 horas e 5 minutos. A moça corporativa, ela disse, olha, aqui vocês são corporativos. Portanto, o seu telefone, deputado, foi cortado porque a Assembleia não paga. E pode ligar agora, 8472-5619.